Ele está de volta, o palhaço e o humorista mais irreverente do Brasil Vai tirar dúvidas dos anônimos, dos famosos, no ar Pergunte ao Tiririca Daqui Tiririca, daqui você não escapa Não sei Atenção, porque vem aí a primeira pergunta Manda Fala Tiririca, quanto tempo, saudade Esse cara é fantástico Rapaz, eu estou com uma pergunta para te fazer aqui Por que as pessoas apertam os botões do controle remoto com mais força Quando as pilhas estão fracas? Rápido não Não tem problema Você entendeu a pergunta que o Maurício Matar fez? Entendi, Maurício Maurício, você é uma pessoa fantástica Maurício, a pessoa que não conhece você Como eu conheço Seu coração, Maurício É um coração de pessoa que bate A todo tempo Que isso, Tiririca? Dentro do seu corpo Eu acho que você está enrolando que você não prestou atenção na pergunta Calma que eu prestou atenção Primeiro eu quero dizer que eu sou fã deste rapaz Que bom Um garoto que eu vi crescer Nossa, mas você não é tão velho assim Mas eu vi crescer Você está caridoso Garoto, a pergunta que você me fez é uma pergunta muito cabiciosa O controle Da pilha Quando está fraca É, de repente você aperta A gente aperta mais Não, não é para repetir Calma que eu sei Eu não sou burro Qual foi a pergunta? Eu escutei com as minhas aruelhas Hã? Qual foi a pergunta então? Pequenininhas Pois que é Ele me perguntou Pois que é Que as pessoas Apertam o controle com força Quando o controle A pilha está Coisada Está fraca Muito bem, Tiririca Muito bem, ele ouviu Por quê? Eu pergunto para você, Maurício Por quê? Que eu também aperto O controle desse jeito Eu acho que é por falta de energia Por falta de força Quando diz Quando está falta de força Você aperta A coisa do controle Falando do controle O Maurício me lembrou Uma pessoa A minha mãe O Brito Ana Ritma E meninazinha Do pé bonito É Eu lembrei Quando um dia Eu estava com controle Remócio E eu falei para a minha mãe Mamãe Me dê este controle Remótico Eu queria assistir O futebol Mamãe disse Não dou Dou na sua cara Eu não aguentei Quando ela falou Que dava na minha cara Eu me levantei Eu me lembro como se fosse hoje Foi ontem Ah foi ontem Eu me levantei E disse Mamãe Ora mamãe Estou dizendo Eu mesmo mamãe Só sendo a minha mãe mesmo Mamãe Ora Mas que mamãe Mamãe Desabafei Aquilo que estava dentro de mim Fui deitar Fui deitar Fui dormir Mamãe Me acordando Sou o filho que ela mais ama Lá em casa Sou eu De 18 filhos O que ela mais ama Sou eu Por que? É o mais bonitinho Não é não? Ele é muito louco O mais bonitinho Acertou Acertou Brito Acertou Ela dizendo Se levanta bandido Bicho nojento Se levanta Desgraçado O que que isso tem a ver Com a história do controle Da pergunta Eu não sei O controle vai ver agora Pera aí Não conta agora não Você vai ter que segurar um pouquinho Porque eu já vi que essa história É dramática Estou falando Eu conheço Um japonês inventou um rabo para o humano O acessório que foi chamado de Tailey Mostra quando o usuário está feliz O rabo é ligado a um monitor cardíaco E quanto mais rápido os batimentos cardíacos Mais o rabo balança A intenção do inventor é colocar um sorriso no rosto das pessoas E ajudar os casais a se comunicarem melhor Como é que é? Você se comunica bem com o rabo de luz? Brito A minha comunicação com o rabo É uma comunicação profunda Profunda? Explica melhor É o seguinte, Brito O rabo Ele é eletrônico Não é um rabo qualquer Não é um rabinho Assim O rabo dá choque? O seu? O seu rabo dá choque? Não, não tem um rabo, meu amor Não tem rabo Não, eu ainda não comprei Você gostaria de ter? Foi lançado agora O cara lançou agora Você quer comprar? Um rabo? Gostaria de comprar um? Eu tenho muito sem precisar pagar Olha, deixa eu falar Eu tenho cachorros, eu tenho cachorros As pessoas não podem ter cachorros E os cachorros não tem rabo Pronto, agora pronto, minha filha Cachorro não tem rabo Ah não? Quantos rabos você tem em casa? Eu tenho vários cachorros, né? Contando só o dos cachorros São cinco rabos Então são cinco mais um, seis A mamãe também tem, né? Então são sete Conto com o rabo da mamãe O rabo do cachorro da mamãe Você, cara, você não gosta de brincadeira não Isso é uma notícia séria Deixa eu falar Quando a gente vai falar do rabo dos outros Olha, você tá achando graça que é o nome do seu rabo É o rabo da mamãe do seu Você tem que saber disso Deixa eu falar Se você tivesse dois rabos Você dava um Eu tô com medo dessa pergunta Eu dava um pra quem, minha filha? Pra quem? Pra quem? Você quiser ser muito carindoso Pra de repente uma pessoa que não tem rabo, né? Eu vou falar um lance pra você, querida O Brasil todo está assistindo a gente nesse exato momento Nós estamos para, não sei se, quantos países? Mais de 150 É muito chique o programa Nós estamos pra quantos países? Mais de 150 países Nós estamos em mais de 150 países e nós estamos no Brasil Isso aí Nós estamos também em todo o território nacional E pra quem não entendeu, ainda faz mímica Peraí, deixa eu explicar Calma Nós estamos nesse exato momento Sendo assistido Está um telão Da que eu estou vendo Está um telão Aí, Imperatriz, Maranhão Está um telão Estou vendo as pessoas assistindo no telão Como é que eu estou no telão? Feliz Vai ficar mais agora Esse lado do filho Fácil colocar em você, diriga Olha O que você prefere? O roxinho que é maior Ou que está com a Tiziane Que é de pintinhas? Você prefere o rabo da Ana Ou o rabo da Tiziane? O rabo com pinta Ou o rabo sem pinta? Olha Como não sou exigente Como não sou exigente Eu posso utilizar os dois rabos? Pode Pode Não tem problema nenhum Fique de pé, por favor Diriga vai ficar enrabado Dá licença Fica à vontade Cuidado que eu estou ruim da rabiga A qualquer momento eu posso soprar na sua cara A qualquer momento pode sair um som estranho Peraí Peraí Que gracinha Eita Fica à vontade Então vai agora Agora você foi enrabado Mostra da câmera Olha aí, dois ainda Aí você não está muito feliz, não Eu acho que você não está muito feliz Dois, hein? Mesmo com dois rabos Sensacional Mesmo com dois rabinhos Você não ficou Tira esse rabo aqui pra mim, por favor Você não ficou muito feliz, Tirica Mas preste atenção agora Que a próxima pergunta que vem aí Ele não bate o dedo não É só para tirar o fone Sai fora Colocando o dedo no microfone É isso Olha essa Não corre o microfone aqui, ó Ela fez isso? Fez Eu não Você fez Vem toque em você Bom Deixa eu contar pra todo mundo Que está chegando agora Ela está batendo o rabo dela em meio Que hoje, segunda-feira Tem o quadro Pergunte ao Tiririca Ele já respondeu a pergunta do Maurício Matar Acabou de comentar uma matéria Sobre uma invenção de um japonês Que inventou um rabo Para identificar a felicidade do ser humano Nós testamos nele aqui um rabinho, gente Mas não funcionou muito, né? Eu estou feliz Acho que você está feliz Deixa eu ver o seu rabo Quero saber se ele vai ficar feliz agora com a pergunta que vem por aí Tá pronto? Vamos mandar a pergunta Manda a pergunta Você tem certeza? Que eu vou comentar por cima Depois do rabo da felicidade Manda a pergunta Pode mandar a pergunta para o Tiririca Porque ele responde Fala, Tiririca Oi, cara Esse bicho é bonito Eu quero fazer uma pergunta para você Quando um médico te receita um remédio Você prefere comprimido ou supositório? Valeu Tiririca Não, para ele que é novinho É melhor supositório É um garotinho Garotinho, um menino novinho É o supositório de Itu Esse bicho é um grandão De Itu De Itu De Itu De Itu ali No interior de São Paulo Itu De mim? Não, de Itu De Itu De Itu Bar Não, de Itu no interior de São Paulo Não, supositório no interior de São Paulo Doido Só fala M Só fala M Essa menina Deixa eu falar um negócio para vocês Esse negócio de supositório Por remédio Você não pode Se consultar Pela sua auto-medicação Não pode ter auto-medicação, né? Não pode ter auto-medicação Sim, está correto Me lembro que eu falei para o meu filho Menino Menino Ora, mas menino, menino Só sendo menino mesmo, menino Menino Pegue esse veneno Estava dando muito rato lá em casa Pegue esse veneno Coloque no buraco do rato Ele disse Papai Colocar eu coloco Mas quem vai pegar o rato? Quem vai pegar? Olha Bom Quem vai segurar o rato? O menino é danado Essas crianças de hoje são danadas Essas crianças têm uma coisa na ponta da língua Eu tenho um amigo Um amigo Chiquinho O nome dele De Imperatriz do Maranhão Chiquinho Ontem eu tive um sonho com você, Chiquinho Chiquinho Escoça Eu sonhei com você, garoto Sonhei com você Nós dois pelado Que isso? Que história é essa, Tiririca? Eu e o Chiquinho pelado Fazendo o quê? O Chiquinho correndo atrás de mim e gritando Agora é minha vez! Agora é minha vez! Eu tinha batido um correndo na cabeça dele Eu tinha dado uma pedrada na cabeça Não, 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 esse senhor está ficando muito confuso Ele queria me pegar para fazer uma pedrada Passo vontade de assunto? Você gosta de café, né, Tiririca? Gosto, meu filho Então, eu quero pedir para a produção servir um café fresquinho para o Tiririca Por favor, pode entrar o café Eu gosto de café Sabe por quê, Tiririca? Que eu tenho uma notícia muito legal Especial Eu sei que você gosta de coisa chique, né? Eu gosto de coisa chique, porque eu sou um homem chico Então, ele gosta de coisa chique Eu sou um homem chico Mostrou aí para a gente Olha aqui, Paulinho Então, eu quero que se não... Pegar, viu, Paulinho? Ó Ó, nininho lindo esse Paulinho Ó, primeiro, prova o café Esse Paulinho é a coisa mais linda que eu já vi nesse mundo Prova o café Cheiroso, Paulinho Ô, Tiririca, vê se o café está bom Vê se o café está bom Gelado Gelado? Ah, você não gostou? Eu vou tomar café gelado, minha filhinha Mas experimenta de novo Eu tomo café quente Peraí, toma mais um pouquinho Toma mais um pouquinho, só para ter certeza Mas toma bastante, assim Gelado Não, não tenho... Não estou acreditando em você Toma de novo Eu tomando café aqui, viu, Ana? Toma, por favor Eu tomando café, eu estou lembrando aqui de uma coisa É porque a próxima notícia tem a ver com isso Tá, eu vou tomar de novo Por favor Mas eu estou meio triste, Ana, hoje Brito Por quê? Eu estou meio triste O que aconteceu, cara? Lembrando de uma coisa que aconteceu Mas foi o café que eu te servi? Desculpe, vocês são acostumados a me ver sorrindo Mas hoje vocês vão me ver chorando Café tem de chorar, cara? Desculpe, mas vocês são acostumados a... O que aconteceu, Tiririca? Aconteceu Ih, a culpa é minha agora Eu me lembro... Brito Filho do café Me bateu a tristeza Por que tristeza? Gargarejo? É um peru Ah, o peru O que? Eu pensou que era o quebrito Ah, achei que fosse um gargarefino do gargarejo Não, mano, é um peru Tu não sabe nem como é que imita as coisas, rapaz Eu não entendo Deixa eu falar uma coisa Mas quem quer ver o peru com o café? Calma Eu queimei Queimou o quê? O peru O peru É peru ou padaria? Ai Eu queimei Ó, bebe mais um pouquinho de café Bebe, bebe Sabe o que é? Ela não pensa muito bem Aí eu coloco Eu coloco a... Eu coloco a bola bem na frente E eu chuto Aí ela só vai bufo Ela é danada Mas eu tô lembrando aqui do café Eu me lembro Se fosse uma coisa que aconteceu na minha vida Estava eu O meu amigo Marcelo Tô um café, tô um café Não, minha filha Eu tô azedinho Mas é que a notícia que eu tenho agora Super importante Tem a ver com o café Mas eu não entendo Poxa, você não quer ser meu amigo E me ajudar com a notícia? Eu sei, mas aí eu tenho que me lascar com o café Eu tenho um gastrito Eu tenho um gastrito Aí eu vou lhe ajudar com a notícia Mas você tava tomando café da Tiziane Quer com gelo? Ah, então eu não vou mais dar notícia Peraí Posso ler a notícia? Ler Primeiro, você gostou do café? Adorei Que bom Então eu vou contar pra você qual é a notícia Agora eu vou dizer pra você O café estava gelado É moderno Você não pediu café fresco? Mas você tomou e gostou Gostei Portanto, eu quero dizer uma coisa Gente, vocês sabem qual é o café mais caro do mundo? Ei, Tiririca Café mais caro do mundo? Sim Sei Qual é? É o que não é mais barato Muito bem Então, esse café Olha só Olha, filho de uma água Nunca mais me ofereça café Custa Dos dois mil reais Dois mil e duzentos reais E uma xícara E uma xícara Essa xícara Agora que você vai me falar Eu paguei cem reais, Brito Júnior Me ajuda Tiririca Olha que cara E você está reclamando Vou botar pra fora Eu, sua amiga Gastei cem reais Pra pagar por esse café Gente, olha essa foto Que horror É tirando café Colhendo café Não Isso não é verdade É verdade? É verdade Mas você sabe que Nessas coisas exóticas Quando a gente estava no hoje em dia A gente conhecia um café Que era do totô de um rato De uma rata fazana Agora o negócio evoluiu Agora é do elefante E é cheio de carocinho Eu entendi Porque a gente fala Um monte de besteira Esse elefante Ele come com os carocinhos Você bate os carocinhos Morre E bota no café É Oh meu Deus Brito Eu estou pensando Que eu vou Morre Não, não vai não Ah Tiririca Você não gostou Desse café chiquérrimo Que eu servi pra você? Veio da África Olha só O que era desse café Gusta dois mil reais Mas olha o local que veio Não foi da África não Veio direto do local Olha lá Que maná O que foi da África não Olha Ô Tiririca Isso daí são caféses Agora eu entendi Porque eu e você Porque a gente fala tanto Né Viu? Mas você só fala M Eu gostaria da versão do Tiririca Só fala M Só fala M Vamos a pergunta Ô Tiririca Quem será que vai fazer uma pergunta Para o Tiririca agora? E também eu tenho uma notícia daqui a pouco Mas antes a pergunta Vamos lá Tiririca Você pensa em ser presidente da república? Linda, né? Ela é muito linda Ingra Liberato Ela é linda, né? Tiririca Você pensa em ser presidente da república? Ela é linda Ela é linda Eu tenho um jeitinho todo pesado Não tenho um jeitinho dela? Você conhece a Ingra? Eu chegava junto aí Tranquilo Tiririca Você é casado? Não, assim no lance de conversar Sim Filhinha O que é o nome dela? Ingra 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 ou Indra? Ingra Liberato Ingra Liberato É, uma grande atriz Deixa eu falar um lance Você é muito linda Seus olhinhos todos pesadinhos Você parece muito com um japonês assim Você tá apaixonado? Japonês assim Vou cantar uma música pra você Vai apanhar a sua mulher Eu vou cantar uma música pra você Eu vou cantar Canta Tiririca Eu canto Canta Eu não penso em ser presidente da república Porque a responsabilidade é muito grande Eu já vou sair Eu vou passar só Mais dois anos E vou pegar o beco E sair fora Primeiro mandato já tá fora Brito, é muito complicado A cobrança é muito grande É muito peso pra minhas costas E agora o pronunciamento do presidente Tiririca Ainda não sou e não vou ser Mas como se fosse Brasileiros E brasileiras 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 Ô Tiririca Agora posso ir pra minha notícia então? Pode Tem uma notícia bacana pra você Pode, pode Quer saber qual é? Quero Então vamos lá ó Essa notícia Diz o seguinte Uma mulher Ela vive com um marido E um namorado na mesma casa Hã? É gente Calma que isso é normal Calma Calma Até aí ok Só que ela dorme com uma outra pessoa Aí não é normal Três São três então Ó A Maria Ela queria abandonar o marido Que é isso? Pra ficar com a amante Mas ela percebeu que amava os dois Então a solução da Maria Foi colocar todo mundo pra morar junto Só que na hora de dormir Nada de dividir a cama com ele Ou com o marido Ou com o amante Ela dorme num quarto separado O marido fica num outro quarto E o amante no sofá E a Maria Ela divide a cama com a filha dela Complicado né gente? Aí virou já um Aquele negócio Eu quero saber se o Tiririca Ele toparia um relacionamento assim Já virou aquele negócio Já virou P O que que é isso? Ei Que? Não Não Você toparia um relacionamento assim? Todo mundo me na mesma casa Calma Deixa eu falar Presta atenção Relacionamento é com o marido e com o amante Não mas olha Eu vou falar pra vocês Eu vou ser sincero com vocês Eu já propus Uma orientação dessa Verdade? Pra sua casa? Pra Nana? Há muito tempo atrás Ah não com a Nana né? Calma que eu vou chegar lá Senão a Nana ia mandar você nanar Eu disse assim Tinha duas Tinha três Você não fez isso? Agora eu fiquei doce, 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 doce Fez o caramelo Tinha duas Agora você diz Vem cá que eu Aí uma disse assim Aí veio pra cima Agora você vem né? Agora você quer né? Então Convidei as duas Só que não toparam Óbvio Claro que não né cara? Sabe por isso que? A gente Quando a gente ama O coração da gente É muito É Sentimental Possessivo Possessivo Muito Amo uma pessoa e amo outra pessoa e amo outra pessoa Entendi No Brasil é proibido, vocês sabiam? É proibido não As pessoas fazem escondido Aqui não pode poligamia Não pode É A nossa cultura é diferente Poligamia O Brasil é monogâmico Poligamia O que é isso? Quando você mora debaixo do mesmo teto com mais pessoas Ah E se relaciona No Ceará mesmo tem um cara que é casado Tem um cara que é casado com sete mulheres Não é só É chibata em todas as sete Não tem pra quem quer Que isso? Não, ele é agressivo Isso é violência Ele é agressivo Isso é violência Ele é agressivo Ele dá conta Ele é agria de quem? Ele bateu e foi na Na porta lá da mulher E disse Abra a porta De uma delas lá Ela disse Não abro não, eu tô com medo Ele disse Com medo você vai ficar Com o que você vê Com o que eu tô batendo Ai caramba Mas Brito Ai meu Deus Brito Eu tô lembrando de criança Criança é muito importante Tá batendo com o rabo agora O Brito tá batendo o rabo na mesa Ô de rica Isso Ó Atenção que essa é uma notícia científica Os professores da Universidade de Massa Xuxa Ah não, não, não Antes disso Desculpa Tem uma pergunta de celebridade pra você Eu não queria rir Mas eu tô rindo Vamos ver É o Xuxa Manda o Xuxa O Xuxa é gente boa Xuxa É um cara legal o Xuxa Tiririca Se a pessoa não sai de casa Ó Pra quê? Eu vou responder agora Então respondo O bolso no pijama serve Bota no bolsinho do pijama É cara, joga no lixo O cara tá no quarto No quarto não tem lixo Ele já vai dormir Ele está com sono Ele coloca aqui dentro Amanhã no outro dia Tá tudo pregado Tá tudo pregado Melecado Isso mesmo Isso mesmo Pra quem é que serve o bolso no pijama? Matou a charada Cara, você tem que ter filosofinha E o bolso do pijama também serve Filosofia Agora diz não é filosofia Filosofia É isso aí Serve pra você guardar o bolso do pijama Serve pra você guardar também a banana ou o biscoito Pronto, como ela guarda a banana aqui atrás É minha banana Ela guarda a banana a véia dela atrás Eu já comi uma banana Desce e vou comer a outra Eu vou comer a outra Para, tiririca Você disse que estava com fome Você não quis comer a sua banana Eu vou comer Começou o programa Eu tive que parar Eu vou dar a banana pra aquela véia que ela me pediu Para, essa é minha banana Pra que a gente vai dar? Sim, minha filha Vou dar pra essa senhora aqui que ela pediu a banana Para, que eu quero a minha banana Vê se a senhora se recorda de alguma coisa Você ainda se lembra? Ela disse, é mesmo que estava vendo o véio dela Que ela falou Boa, tiririca Você não quis Paldade Você não quis comer Atenção para esta informação Uma americana revelou um vício pra lá de estranho, tiririca Comer borracha Não, aí eu já vi Aí, comer borracha A mania vem desde a infância Quando criança, a garota mastigava os pés das bonecas E hoje, o lanche preferido dela é borracha de pneu Nada demais não, Brito Nada demais não, Brito Ela disse que já comeu mais de 50 pneus Você encara, tiririca Brito, eu já comi até cocô já, rapaz Eu comi cocô Por que cocô? Criança Criança Brincando, não tinha berço, não tinha nada Deitava na rede, ficava Eu me lembro como se fosse hoje Ficava brincando com as moscas, os mosquitos Brincando de aeroporto Mas já colocaram alguma borracha na sua boca? A mosca vinha Já era uma alimentação Mas já colocaram alguma borracha na sua boca? Não, borracha não, filho Eu já comi cocô Eu lembro que... Eu já comi cocô Comendo uma mosca, eles já disseram Olha, a pessoa comer uma mosca, um cocô é uma refeição É como se fosse um caviais Como se fosse o quê? Caviais Meu filho, você não sabe o que é caviais? Escargou Escargou Não, caviar Não, não, escargou Caviar É outra coisa Ele te escarou, menina Eu falando do caviar Esse bicho de cela, ela se cagou Tu fala o quê? Não, eu falei escargou Ah, eu tô perguntando ela? Não, rapaz É um negócio que é um fruto do mar É um fruto do mar, né? Na verdade o escargou não é um fruto do mar Mas é um invertebrado É o quê? É um invertebrado É um invertebrado Que vai ficar dentro de uma ponchinha e você come É meio estranho Você sabia que eu já escaguei também já no fruto do mar? Já no fruto do mar? Agora não, é um caramujo Caramujo É um caramujo Caramujo, caramujo O caramujo Bom O cabrito berra O jumento, o cavalo rincha O caramujo Muito bem Caramba, você tem que ter cabeça, mulher É isso aí, Tirilica, é isso aí Mulher Você tem que ter cabeça Eu tenho cabeça O que é que tu ia perguntar pra mim? Eu não ia perguntar, na verdade Eu vou te contar um negócio que aconteceu Há muitos anos atrás, eu me lembro O diretor Tabra, tá mandando eu fazer outra pergunta pra você Faz, faz, faz Quem manda nele mesmo, vai, faz Então, pronto, muito obrigada Ele é tão educado, Tirilica, gente Vamos ver quem é a próxima celebridade a fazer a pergunta para o Tirilica? Manda Pra você, quem é mais bonita? A Ana Hickman A Tiziane Pinheiro Ou será que é o Brito Júnior? Conta pra mim Que pergunta é essa, Gustavo? É fácil, é fácil, é fácil Eu quero saber se você acha que o Gustavo é caridoso Antes de tudo Eu acredito que sim Por quê? Ele é uma pessoa muito boa Esse é um menino que... Que... Você acha que ele dá tudo para as pessoas? Ele dá Ele dá tudo, dá tudo, ele dá tudo Ele te deu alguma coisa já? Ainda não, porque eu ainda não cheguei a pedir Porque você tem que ter um jeitinho para pedir também Não é assim não, né? Qualquer pessoa chegar e dizer Me dá aí, um negócio aí, ele dando Não é assim não Você pediria alguma coisa para ele? Claro que sim O quê? O que você pediu? O que você pediria para o Gustavo Sartes? Uma coisa que me fizesse feliz Por exemplo? O que ele tem que te faça feliz? Uma consultoria dele Que ele entende muito de moda Ele é um garoto em cima da modização É verdade Do modiamento Uma pessoa que você sabe como se veste A minha mãe Ela não sabe se vestir até hoje Porque a minha mãe Ela não usa calcinha Que isso, Tiriri Mas é uma peça íntima É algo que a grande maioria das mulheres gosta de usar Para uma questão de conforto Mas por que ela não usa? Eu me lembro Olha, eu estou falando para você Que até hoje ela é assim Por que ela não usa? Eu fui no enterro Do meu pai E mamãe Estava com aquele vestidão E eu não gosto nem de lembrar que O caixão Ela Colocando Colocando É sério Não é para rir não Isso é uma coisa séria Quando colocaram Por favor Por favor Por favor Por favor Brincadeira tem hora certa Brincadeira tem hora Brincadeira tem hora A história é séria A história é séria Minha mãe Com aquele vestido Em sol quente Correndo Aquele suor Descendo Lágrima descendo Nos olhos dela Chorando Eu de frente para ela Aqui o buraco Do coveiro Sem calcinha Ela é sem calcinha Sem vestido Eu me lembro Que ela pegou Aquele vestido E disse Meu filho Você já ouviu Uma desgraça Maior do que essa Eu disse Mamãe Eu disse Eu disse Mamãe Só não é vaca Meu filho Meu filho Bom Enquanto ele vai Se consolando Com o Brito Júnior Eu quero saber Tirica Você não respondeu A pergunta O que meu Você vai dizer Que agora que é o Brito Júnior Que está te consolando Guarda aí Brito Guarda aí Guarda no bolso do pijão Para que quer meu filho Você quer Você não respondeu A pergunta do Gustavo Satti Respondi Não O que é mais bonito O que foi Mais bonito De todos vocês três Eu vou dizer a sinceridade Ana você é linda Muito obrigada É Garota Você é linda Daqui Para cima Daqui Para cima Tiririca não sabe meu nome Daqui para cima Eu sei o seu nome Sabe nada Ou é perfeita Ou é garota Mas garota Porque você é uma menina Você é uma menina Tiziane Eu não vou saber O nome do Tiziane Alguém soprou Tiziane Pinheiro Eu não vou saber O nome do Tiziane Tá mas e aí Quem que mais nome Você é linda Você é linda E você Eu sou Não Brito Não Brito Muita gente fala assim Sabe o que As pessoas Seja um menino Não seja otimista Olhe no espelho Todo centro dia E diga Eu sou bonito Eu sou bonito Três vezes por dia Três vezes por dia Não vai adiantar de nada Mas é bom você falar Você fala isso Com respeito Falo direto É bom que você tem Uma autoestima Dentro de você Então não funciona Se você faz em casa Não funciona Não funciona mesmo não Tá mas e aí Mas pelo menos A autoestima né Vocês são bonitas E o Brito Não é feio Obrigado O Brito é um cara É um jovem O Brito é um jogador O Brito é um homem fantástico O Brito é um menino Parece um passarinho O Brito parece um passarinho Eu tô achando estranha Essa história de homem O biquinho dele O negócio dele assim É um pintinho Eu tô vendo essa história Que você elogiando demais O Brito Júnior Eu gosto do Brito Vem cá Brito Eu vou falar De uma outra notícia Que ele até tem a ver com vocês Viu meninos Pois olha Prestem muita atenção Olha só Prestando Um estudo científico Comprovou que os homens Pobres São os melhores namorados De acordo com a pesquisa Os homens com menos recursos financeiros Prestem bem atenção Traem menos E dão mais prioridade Aos relacionamentos Será? Não O que você acha disso? Não acho errado Tiririca É mentira É mentira Eu já fui pobre Eu conheço o que é o negócio Isso é estudo científico Isso é só estudo, querida Já fui pobre Eu me lembro Que eu meti a chibata nenhuma ali Vai pra onde, minha filha? Girafa, volte Girafa, volte Brito, esse negócio é mentira Isso é estudo Essa estudo Essa estudo São as características Que você está sentindo Que você está sentindo O que? O que? O que foi? O que? O que você está falando? Não, eu estou perguntando O que é, Brito? Aperta a trecla Mas o que é que eu não estou entendendo? Isso é mentira Isso aí não existe As pessoas traem De uma maneira Não tem negócio de dinheiro Pra relacionamento Não tem coisa Hoje o negócio está muito bom Segundo essa tese Quanto mais pobre Mulher tem pra caramba Hoje, minha filha Mulher tem pra caramba Você fica botando banca Mulher tem pra caramba Escuta o que eu estou falando